... ou não, não vai dar o parecer, para que a gente discuta na segunda votação e na redação final. Continua a discussão na segunda, no artigo 5º. Em votação. Na emenda é na composição. Na emenda é na composição, porque nós não chegamos na composição. Apenas na aprovação de atividades. Em votação, o artigo 2º e seus discípulos. Aprovado por três votos, quatro votos contrários. Não há acordo de inclusão de renda, não, o artigo 1º. Questão de ordem, o artigo 1º. Ficou acordado, vereador Alisson, que amanhã o presidente vai aparecer. Sinto o que eu acredito que não vai ser contra. Então vai botar a emenda nossa, para ter os delegados a aprovar na comissão. Então, se fez o acordo, por que vai botar a conta se não está tudo certinho para amanhã? Aí amanhã, aí amanhã, já falo, velho. Aí amanhã, não, amanhã, é no global, ok? Não vão mais um acordo com a gente, de votar tudo contra, e na hora só tem o nosso amor. Eu sei. Aí só votar a favor do terceiro. Não existe isso também, Valão. Você tem que votar a favor do global. Se você quer uma conta, é fazer uma conta no total, não é só uma parte que não interessa. Então, votar a votação para amanhã. Se não proibir, a gente votar a conta na redação final, isso não é votação. Você entendeu? Percebe, velho, não posso ver. E amanhã a gente votaria a conta. Mas essa coisa eu tenho que ouvir do líder do governo. Líder do governo. Pode ficar aí votando. Mas, senhor presidente, esse projeto, ele não tem segunda votação, não. Como é? Ele é votação única e redação final. A redação final é a votação? Não, a redação final é a votação única. O código é a redação única? A redação única. Porque é pedido de urgência. Pedido de urgência é a votação única. Artigo 3º. O CMDRPS tem fora e insere no município de Inglês. Artigo 3º, senhor presidente. Em discussão, artigo 3º. Em votação. Vereadores que aprovam cada vez como está. Aprovado. Artigo 4º. O mandato dos membros do CMDRPS será de dois anos e será exercido sem ônus para os cofres públicos, sendo considerado serviço relevante prestado ao município. Será permitido uma única reeleição dos seus membros. Não se é admitido por rogação de mandato. É discussão, vereador Paulo. Eu não sei de entender como vai ser o mandato de quem sabe qual a composição. Tem que ter primeiro a composição para depois dizer quando. Sabe o que é? Então primeiro que vamos ver a composição. Primeiro é a composição. Não, mas então tem que invertir. Está errada a redação ali. Tem que adequar. É o Pedro. É o Pedro, o Pedro falou que não será permitido a reeleição. Mas ele falou que só tem uma reeleição. Leia novamente, eu não entendi um pouco. Leia aí só para mim. Leia a reeleitura do Brasil. Artigo 4. O mandato dos membros do CNBRPS será de dois anos e será exercido sem ônibus para os cofes públicos. Sendo considerado serviço relevante prestado ao município. Será permitida uma única reeleição dos seus membros. E não se é admitido por rogação de mandato. Por rogação de mandato. Eu acho que nessa convenção de poder verdadeirinha é o que não tem reeleição. Não teria. É normal. É normal. É normal. É normal. Eu acho que assim, como a sociedade civil, não é isso? Faz parte. E depois discute o próprio estatuto do conselho e aí junto com a sociedade civil, acho que que a questão aprova lei e qual discussão interna no conselho e a sociedade. Essa aí está tudo não. No último artigo tem dizendo. É isso. Ok? Então discussão, artigo, votação, artigo 4. Para todos que aprovam, para ver se como está. Aprovar. Artigo 5º. O emprego civil do PR e representantes de entidade social civil organizada que representem, assessorem, estudem ou promovam ações voltadas para o apoio e desenvolvimento sustentável, cidadania e promoção de direitos, representantes de organizações e movimentos da agricultura familiar, representantes de órgãos do poder público municipal e representantes de organizações paragovernamentais, conforme a composição abaixo. Primeiro, órgão do poder público e paragovernamental. Um representante da Secretaria de Agricultura e Pesca, um representante da Secretaria de Educação, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um representante da Secretaria de Planejamento, um representante da Secretaria de Turismo, um representante da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, um representante da CEPLAC, um representante da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Agrícola, desculpa, um representante da Universidade Estadual de Santa Cruz. Segundo, entidades representativas da sociedade civil organizada, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um representante do Sindicato de Produtor Rural, um representante de Cooperativa de Produção Agrícola ou Pesqueira, um representante de agricultores familiares, um representante de assentamento rural, um representante de colônia de pescadores, um representante de associação de pescadores e marisqueiras, um representante de hongos socialmentalistas que tem o seu estatuto um desenvolvimento sustentável, um representante de indígena, um representante de indígena, inciso de que, em virtude da predominância da característica rural do município e da representatividade da agricultura familiar, será garantida outra participação de membros representantes dos agricultores familiares, trabalhadores, assalariados, rurais, agroestradivistas, pescadores, indígenas, assentados de reforma agrária e outras populações e comunidades tradicionais do campo, escolhidos e indicados por suas respectivas comunidades, associações, sindicatos e demais entidades representativas. Inciso segundo, a eleição das organizações sociais para se tornarem conselheiros acontecerá na primeira reunião após a aprovação da lei, convocada pelo Poder Executivo, representada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, ou equivalente, devendo acontecer com ampla divulgação, o senhor presidente será eleito entre os conselheiros indicados por cada segmento, por voto direto e aberto, declarado em Assembleia que dará posse ao Conselho e nos mandatos seguintes acontecerá sempre na primeira reunião do brilho específico. Inciso terceiro, todos os conselheiros titulares e suplentes devem ser indicados formalmente em documento escrito pelas instituições e entidades que representam. A. Para conselheiros ou conselheiras, o suplentes indicado por entidade da sociedade civil organizada, órgãos públicos e organizações para governamentais, a indicação deverá ser feita em papel timbrado e assinado pelo responsável pela respectiva instituição, sendo a indicação da instituição assinada por todos os presentes concorrentes. Inciso quarto, as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal para publicação através de decreto no prazo máximo de 30 dias após a eleição. E a discussão do artigo 5º. O vereador, vou falar. Senhor presidente, nesse momento agora que foi lido a composição do Conselho, eu queria propor uma emenda aditiva nos seguintes modos. acrescentar na representação pública um membro do Ministério Público Federal. Um membro, senhor presidente, eu espero que eu possa pronunciar a minha emenda, a palavra que eu possa pronunciar a minha emenda, a palavra que eu possa pronunciar a minha emenda, a minha emenda, a minha emenda. O que é possível e o que não é? Só que eu vou falar, vereador. Um membro do Ministério Público Federal, porque isso envolve recursos vultuosos através do reparto do governo federal, um membro do Ministério Público Anual e três vereadores com representação dessa casa, de maneira proporcional, como manda nosso regimento e as decisões judiciais essa é a emenda proposta para esse artigo, senhor presidente ok, em discussão a emenda do vereador Ronaldo em discussão o vereador Ivo senhor presidente, eu quero que o vereador Ronaldo Avila entenda que eu não estou manobrando, eu quero que está norma eu não falei, eu apenas estipulei a minha intenção e o que eu achava quando eu achar que o que eu acho